A gente está com o jornalista Moisés Silva, estamos com o Júnior Medrado também. A gente está aqui também com o Renatinho. Já já o Renatinho chega aqui, nosso convidado de honra aqui, o Renatinho, porque ele é uma das referências do Santa Cruz, um dos jogadores que conseguiram levantar esse time do Santa, conseguiram trazer esse time do Santa lá da quarta divisão para a terceira, para a segunda, para a primeira. Enfim, eu estou com um probleminha aqui com a conexão com o Renatinho, mas inicialmente deixa eu cumprimentar o Moisés. Grande Moisés, boa noite Moisés, seu destaque inicial para a gente começar o nosso grande debate hoje nessa live aqui no canal. Por favor. Boa noite Roberto, boa noite Medrado, prazer imenso estar aqui como sempre nesse canal, maravilhoso com o pessoal também. Boa noite internautas. Pois é, situação difícil eu também estou nessa, o Santa Cruz está rebaixado, gente. Não tem condições na minha opinião, só se for um milagre para a gente chegar aqui e falar o Santa Cruz está fora da quarta divisão. Mas pelo menos, moralmente, o Santa Cruz está assim rebaixado, porque deixou muito a desejar. Tem muita coisa para a gente falar, né? Falar Santa Cruz, Náutico, Esporte, mas em destaque aí o Santinha do Povo, que infelizmente, depois de dez anos, Roberto, volta para a Série D novamente. É, e eu estava falando sobre a história desse Santa Cruz, e esses meninos aí, Renatinho, Memo, Natan, enfim, esses meninos que começaram lá esse trabalho do Santa, de recuperação, trouxeram da quarta para a terceira, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, o Renatinho já está aqui, está em Serra Talhada, capital mundial de Chachá da minha pátria, daqui a pouquinho a gente vai saber como é que está a temperatura lá, deve estar por volta de três graus, abaixo de zero, alguma coisa assim, mas a gente, o Renatinho está aqui com a gente para a gente bater um papo, e deixa eu complementar o nosso Júnior Medrado, tá? Júnior é da Ritz, é uma das referências hoje da nossa crônica esportiva, dessa nova crônica esportiva de Pernambuco, com programas especiais, torcida Ritz, drop Ritz, enfim, muita coisa lá na Ritz. Alô, Júnior, prazer tê-lo aqui, muito obrigado, meu amigo, um abraço. Olá, Roberto, olá, Renatinho, é um prazer estar com vocês aqui, para a gente falar um pouquinho do nosso futebol, né? Falar um pouquinho da nossa história, do nosso futebol, o Santa vive um momento muito ruim, eu destaque, infelizmente, esse ano terrível, né, Roberto? A gente começou com um time na A, um na B, um na C, dois na D, e vamos terminar o ano pior do que começamos, né? Santa caindo com a Série D, um esporte muito difícil de manter na Série A, mas vamos torcer para que isso aconteça, o Náutico quase brilhante no primeiro turno, o segundo turno sofrível, e também vamos ter dificuldade aí para conseguir subir. Muito bem, Júnior, muito bem, a gente está com um problema com a conexão do Júnior. Renatinho, você está me ouvindo bem aí, Renatinho? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa noite já, né? 6 e 6, boa noite, Renatinho, tudo bem? Está me ouvindo, Renatinho? Renatinho, Renatinho. Acho que está com um probleminha. Você está me ouvindo, Moisés? Está tudo bem aí, Moisés? Estou ouvindo, estou ouvindo direitinho. Eu não estou ouvindo, não. Fala alguma coisa aí, Renatinho. Fala aí, Renato. Renato, fala aí, Renatinho. Eu acho que o áudio não está boa para o Renatinho. Renato, estou conseguindo te ouvir. Não está conseguindo, não. Eu vou... Deixa eu botar o jogo do Santa aqui, para a gente dar uma olhada no jogo do Santa. O Santa acabou perdendo em casa para a equipe do Autos por 1x0. Vamos ver o jogo aqui, os melhores momentos enquanto isso. A gente está vendo aí, o time do Santa que jogou contra o Autos. Só o gol que o Pipico perdeu aí, cara. Matou sozinho no peito e acabou desperdiçando essa oportunidade aí. Jogou para fora essa grande chance do Santa. Aí, de novo, Pipico sozinho, cara, de cabeça. Sozinho o Pipico de cabeça acabou fazendo realmente isso aí, ó. Olha, essa é a jogada do Alas Pernambucano. Sobrou o Jailson também, botou lá para longe, meu amigo. Que coisa, hein? Que coisa. Ai, caramba. Aqui é um negócio sério, Renato. O time do Santa pressionou bastante no Pelo Tempo. E aí, realmente, a situação ficou complicada. Ficou difícil, porque a gente viu o time do Autos ganhando corpo, né? Ganhando condição, ganhando... Esse gol, acho que foi falha do goleiro Jota. Muito adiantado, cara. Muito adiantado na bola aí. Ele acabou desperdiçando realmente... Aliás, antecipando, né? E acabou sofrendo o gol. Acho que ele realmente falhou aí nessa questão. O goleiro Jota, o time do Santa Cruz, pressionou, pressionou. Mas de forma atabalhoada, de forma toda louca, né? E acabou, realmente, o Santa perdendo o jogo por 1x0. Isso é um rebaixado, torcedor. Matematicamente, ainda não está rebaixado. Mas acho que a equipe do Santa é questão só de tempo, né? Para a equipe conseguir ser rebaixada. Porque o jogo foi muito mal, né, Moisés? O jogo foi horrível, o jogo do Santa. Começou perdendo gols com o Pipique. Pipique é um cara que é diferenciado, né? Então, realmente, acho que complicou a situação realmente do Santa. Eu já estou dando como rebaixado, Moisés. O time do Santa está rebaixado para mim. Pois é, Roberto. Infelizmente, né? Eu estava falando hoje no canal que as oportunidades que não poderia ter sido perdida pelo Pipique e também por outros jogadores no primeiro tempo, no segundo, acabou tomando esse gol e se complicando. O Santa Cruz, eu vi até na transmissão, o pessoal falando que o Pipique perde 10 gols para fazer um. Realmente, perdeu gols, né? É importante. E foi assim dentro da competição. Não foi só esse jogo. Teve outros jogos que a equipe do Santa Cruz até começou bem. Teve bons momentos dentro da partida em jogo. E poderia ter as chances que teve. Ter terminado em gols. Mas, infelizmente, não veio. E sempre vem aquela questão. Contra o Paysandu foi assim. E ontem, né? Desculpa. Contra o Autos, que não poderia ter perdido de jeito nenhum. Acabou perdendo os gols no primeiro tempo. O que mais me incomodou foi ver o Santa Cruz no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, o Santa Cruz terminou em cima, tentando marcar. Já na segunda etapa, a gente percebeu um time cansado, sem alma para jogar. Dava para perceber isso. E, infelizmente, quando tomou o gol, não teve poder de reação. Porque aquilo já pesa. Tem toda a questão psicológica também, que já está abalada. O que me chamou a atenção na entrevista coletiva do Roberto Fernandes antes. A gente já já passa a entrevista. A gente já já passa a entrevista. Já já eu passo a entrevista do Roberto Fernandes aqui também. Renatinho, agora você está ouvindo, né, Renatinho? Está tudo bem agora? Está ouvindo? Não estou conseguindo ouvir. Tem que comunicar aqui por escrita, aqui para o Renatinho. Eu acho que ele está tentando. Já coloquei fone. Não estou conseguindo ouvir vocês. Não está conseguindo. Ai, ai, ai. Mas deixa eu tentar mais uma vez aqui. Deixa eu ver se é o problema de... É, a gente está aqui mostrando. Estou tudo direitinho. Renatinho, fala... Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Ver se ele consegue aqui. Deixa eu enviar uma mensagem aqui para ele, que ele vai entender. Agora, espera aí. Segura aí, Renatinho. Espera aí. Fala aí, Moisés, um pouquinho aí, enquanto eu estou escrevendo aqui. Pois é, então, eu acho que o Santa Cruz acabou sofrendo esse gol, né? Teve as chances. Eu acho também que o goleiro do Santa Cruz está um pouco adiantado demais, né? E o jogador do Autos entendeu isso. Primeiro foi um golaço, mas dava assim para o Jornal, se ele tivesse uma posição mais confortável, né? Para ele, ele poderia ter defendido aquela bola de ontem. Mas a questão do Santa Cruz, né? Que não vem só de hoje, né? Isso aí é um conjunto. O que aconteceu com o Santa Cruz não foi só ontem. O Santa Cruz não é rebaixado no jogo de ontem. É um conjunto que vem acontecendo desde o início da temporada, né? O Santa Cruz parece que só pegou a lanterna esse ano e só agarrou a lanterna. Copa do Nordeste, campeonato pernambucano já não foi tão bem. Copa do Nordeste foi para um campeonato que o Santa Cruz quer uma daquela. Ou só para a Série B, ou fica na Série C. Não pode cair para a Série D. E infelizmente o Santa Cruz caiu para a Série D. Porque para a quantidade de combinações que o Santa Cruz precisa para não cair... Fala esse momento do Santa Cruz. É triste. Fala um milagre, né? Acho que agora está ouvindo a gente. Vocês estão me ouvindo, né? Triste. É um momento lamentável, realmente. Ontem eu fiquei ansioso, até comentei com os meus amigos, né? Eu disse que eu estou mais ansioso hoje do que quando eu estava jogando lá. Por conta do envolvimento do clube. E... E que eu tinha e tudo. Então, hoje eu fiquei... Ontem eu fiquei muito triste. Acabou o jogo, eu soube o resultado. Fiquei muito triste. Porém, é fruto de um planejamento. É fruto de coisas que, desde lá de trás, vem gerando consequências. Infelizmente, a realidade do clube é outra. Então, hoje eu já tenho que se preparar para o próximo ano. Colocar isso na cabeça. Para fazer um planejamento realmente bom. Planejamento que venha trazer frutos para o clube. Que volte novamente a galgar títulos, conquistas, acessos, entendeu? Fazer o planejamento direitinho. Porque esse ano foi totalmente errado. Você tem 30 dias para começar o campeonato pernambucano. Você tira treinador. Você manda jogadores importantes do elenco embora. Então, é difícil você colocar um time para jogar campeonatos disputados, como são. Com um elenco que não tem entrosamento. Com um elenco de certa qualidade, um pouco inferior para a grandeza do clube. Essa é a realidade. Eu fiquei decepcionado. Essa é a palavra. Por conta que eu vejo meu Santa Cruz, que eu jamais sonharia em ver novamente uma Série D. Verdade. Valeu, Renatinho. Show de bola. O Renatinho vai continuar com a gente aqui. Júnior, que situação essa do Santa Cruz, hein, Júnior? Eu acho que essa palavra que o Renatinho usou foi muito pertinente, viu, Roberto Moisés? É decepção, né? A gente não pode enxergar o Santa de uma forma que não, com a exceção. Se a gente for avaliar, são dez times sem tanta expressão. E o Santa não conseguiu ficar entre os oito melhores. Então, é muito longe do que a gente pode esperar de um gigante. O Santa Cruz ia estar indo pelas primeiras posições, né? E o mais curioso é que o ano passado o Santa conseguiu uma receita, onde o Santa conseguiu brigar pela ponta da tabela. e, de repente, todo o trabalho que foi feito, desfeito, para começar tudo do zero. Eu acho que esse foi o maior erro que aconteceu com certa coisa esse ano. Eu queria que você dissesse quem é o culpado, Júnior, dessa atual situação. Hein, Júnior? Quem é o maior culpado dessa situação do Santa? Acho que ele travou, viu, Roberto? Acho que travou, é. Acho que travou, Roberto. Eu estou conseguindo te ouvir já. Pronto. Renatinho, me fala aí, como é que foi naquela época que vocês levantaram o time do Santa, chegaram lá, vários jogadores da base, aquela vontade. Como é que foi, Renatinho? Me conta um pouquinho daquela história, daquela época, para, sei lá, dar uma esperança para esse torcedor do Santa. Nós tínhamos, Roberto, pessoas que conheciam o clube e que gostavam do clube e pessoas que queriam vencer. Chama-se Sandro Barbosa. Um torcedor do clube que entende de futebol. Falava a nossa linguagem. E Zé Teodoro, um baita treinador que encaixou perfeitamente e que nos passou a confiança e acreditar que nós poderíamos conseguir os nossos objetivos. Por quê? Porque nós precisávamos classificar entre os quatro no Pernambucano para ter uma vaga na Série D. Lembrando, lembrou bem isso aí. O clube não tinha divisão. Entende? Então, a realidade era pior ainda porque o clube não tinha divisão. Era um clube sem receita que a torcida abraçou, que vai abraçar novamente. Mas eu acho que precisa melhorar isso. Quem entende de futebol realmente tem que gerir o clube como um diretor, como um gestor de futebol. Tem que saber conversar com o jogador, tem que saber viver o clube, tem que gostar do clube. Era uma coisa que Zé Teodoro frisava muito. Vocês têm que gostar do trabalho que vocês fazem, do ambiente que vocês estão. Então, isso fez com que a gente criasse mais raízes no clube, com que a gente gostasse mais um do outro jogador, que a gente queria ficar junto. Hoje, o clube, se eu não me engano, ele é executivo, deliberativo e patrimonial. Existe um clube de futebol ser gerido por três legislações? Isso não pode, cara. O clube é um só. Tem que se unir, senão vai ficar batendo cabeça. Deixar o ego de lado e pedir ajuda realmente. Vamos nos unir para a gente levantar o clube, reerguer o clube. Eu acho que é um pouco disso aí. Tem que colocar pessoas que saibam fazer futebol. Não, eu sei fazer. Não, não, não. Tem que entender, tem que falar a língua futebolística para você exercer e comandar um clube da grandeza Santa Cruz. É, realmente é muito lamentável, né, Moisés? Um gigante como o Santa Cruz, com essa torcida apaixonada, essa torcida fantástica, essa torcida espetacular realmente e estar nesse momento realmente difícil. É, Moisés? Pois é. É complicado mesmo, Roberto. E o Renato falou bem, né? Eu acho que o que faltou é você entender principalmente como é que funciona o futebol. Você não pode chegar na equipe assim que você consegue o pleito e já fazer mudanças sem entender como é que funciona, sem entender a realidade de cada jogador, de cada atleta, entender como é que está o clube. E acho que isso faltou no Santa Cruz. Você não pode chegar num clube já criando um ambiente instável. Você tem que acalmar os ânimos para o pessoal começar a entender que o novo pleito vai passar essa confiança. Porque assim você vai começar a ter raízes com aquele clube, no caso, o Santa Cruz. E não foi feito dessa maneira. A foto de planejamento. Você não pode chegar e mandar fazer tudo e vamos começar tudo do futebol. Não pode isso. É um Santa Cruz. É um clube de massa. Você não pode fazer isso. Talvez você possa fazer isso com time menores. Porque você não tem uma pressão que o Santa Cruz tem. Acho que faltou isso. Faltou isso na diretoria. E precisa se acordar. Porque me preocupa muito o ano que vem. Me preocupa muito porque o Santa Cruz não tem a receita que teve esse ano. Não tem Copa do Brasil. Tem o campeonato pernambucano e a Série D e a Copa do Nordeste se conseguir se classificar. Ainda tem essa. Então assim, essa é a minha preocupação muito com esse clube. com o Santa Cruz. Então acho que a diretoria e bem destacada pelo Renatinho é isso. Você entender. É você ter a humildade suficiente. Dizer assim, olha, a gente precisa de você e vocês precisam da gente. Porque a torcida vai cobrar. A imprensa vai cobrar. Todo mundo vai cobrar. Então você está falando do Santa Cruz. Então acho que é isso que faltou para essa diretoria. Espero que com esse erro aprenda. Porque matematicamente não pode estar rebaixado, mas eu acredito que você não consegue reverter. já estar na Série D é juntar os capos e aí se organizar. Porque tem Campeonato Pernambucano, tem Copa do Nordeste que precisa ir, quem sabe, se classificar. Vamos torcer para isso e tentar já fazer o bate-volta. Bater na Série D, que é muito difícil, e voltar para a Série C. Porque é aquela, o Santa Cruz cair para a Série C, beleza. Mas você não pode cair da Série C para a D. É inadmissível isso que aconteceu com o Santa Cruz, Roberto e Renatinho. É uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha realmente o clube dessa tradição, dessa história. Mas olha, deixa eu só passar dados aqui, o Santa Cruz perdeu para o Autos ontem, e ontem mesmo a Jacuipense venceu volta redonda por 1x0, cara, Jacuipense venceu volta redonda por 1x0. e a Também se empatou com o Floresta em 0x0. Quer dizer, a situação do Santa é o seguinte, torcedor, o time do Santa hoje, o Lanterna com 11 pontos, a Jacuipense passou a 15 pontos, está na nona colocação, e o Floresta tem 17 pontos, 17 pontos o time do Floresta, tá? Aí o Santa Cruz só pode chegar a 17, porém, hoje é o seguinte, o Santa Cruz tem duas vitórias, se o Santa Cruz ganhar dois jogos, coisa que a gente não adianta nem ficar pensando, ganhar dois jogos, ele chega a 17 pontos, e aí o Floresta hoje tem 17 pontos e três vitórias, o Santa Cruz chegaria a quatro vitórias, por essa questão, matematicamente, o Santa Cruz não cairia, mas aí tem a Jacuipense, que tem 15, se a Jacuipense ganhar mais um jogo, ele vai a 18, e aí o Santa Cruz já está rebaixado, ou pela Jacuipense, ou pela Floresta, quer dizer, a situação não tem como escapar, torcedor, sendo bem realista, não tem como escapar, o Moisés Zeratinho, nosso Júnior teve um probleminha aí na transmissão, acho que na conexão, mas o Roberto Fernandes deu entrevista e falou sobre esse momento, você está a perder muitos gols e da equipe, perder em casa para a equipe do Autos, vamos ver aqui a entrevista do Roberto Fernandes após o jogo. o roteiro do Santa Cruz na competição, na maioria dos jogos, principalmente sobre o meu comando, foi o mesmo, o Santa Cruz ou desperdiça gols importantes e acaba sofrendo, ou quando faz, ele teve esse gol anulado, então, com certeza absoluta, a equipe era para ter voltado para o segundo tempo para administrar o jogo, pelo menos com uma vitória ali por 2x0 e isso não ocorre e quando não ocorre e a equipe sofre um gol da forma que sofreu, porque quem precisava num jogo desse acertar um chute daquele era o Santa, pela necessidade de vitória, aí o adversário vai acertar um gol daquele e aí nós estamos lidando com o ser humano, pesou e pesou bastante e a equipe realmente não teve força de reação por mais que a gente tentasse mudar a estratégia nós jogamos quase 3 quartos do jogo com o Olas e com o Pipico e principalmente no segundo tempo eles foram muito bem controlados pela defesa do alto então a gente tentou preencher o meio com meias para que essa bola chegasse com qualidade e o Pipico voltasse a jogar mais próximo do gol mas nada funcionou depois que você chega ali faltando 15 20 minutos para terminar uma partida que você precisa ganhar e você está perdendo a lucidez é uma coisa que é muito difícil de se manter controlada Bom, está aí o Roberto Fernandes o que você acha Renatinho como um atleta como jogador como com essa história do Santa Cruz o que você achou que faltou foi o elenco mesmo você acha que faltou realmente essa coisa do elenco do grupo de jogadores teve alguma influência esse grupo de jogadores Renatinho na sua opinião Acho que a gente acho que travou o sinal do Renatinho aqui também hoje está a conexão está um negócio sério Bom, Moisés você acha que teve essa coisa realmente do grupo do grupo do Santa Cruz os jogadores que pesou nesse lado consciente você acha que foi isso Moisés pesou Roberto pior que pesou acho que quando você está em cima você faz o gol ou melhor você leva o gol você vai lembrar logo do retrospecto poxa a gente estava jogando em cima e levamos esse gol isso pesa demais o emocional do Santa Cruz a gente percebeu que estava muito abalado mas isso aconteceu também porque o Santa Cruz voltou totalmente diferente do que terminou o primeiro tempo que eu não entendi realmente o que foi que aconteceu porque o gol só acontece lá depois de uns 10 minutos se eu não estou enganado então acho que o Santa Cruz alguma coisa aconteceu no vestiário que o time voltou totalmente diferente já voltou com o psicológico abalado que eu até comentava isso no segundo tempo vai ser mais desesperador ver o Santa Cruz jogar foi pior quando levou o gol então assim o lado psicológico do Santa Cruz já vem pesando desde quase ali que o Santa Cruz entrou nessa zona de rebaixamento e não conseguiu mais sair só que em um jogo como ontem que você precisa vencer você precisa fazer gol você perde o caminhão de gols aí você toma esse gol do adversário quebra tudo o psicológico vai lá pra baixo e como ele disse o tormeio é pra ficar mais criativo só tinha o Wallace e Pipico ali tentando como os finalizadores mas teve um momento que dava pra perceber que tava todo mundo jogando de todo jeito sabe aquela bola doida que vai todo mundo tenta ver o que acontece era o que acontecia no Santa Cruz ontem e o psicológico realmente pesou mas isso é uma sucessão de erros e hoje e ontem o Santa Cruz os jogadores não conseguiram reagir e dá nisso aí Roberto Fernandes fez de tudo gritou pulou só faltou entrar em campo mas infelizmente não deu pra o Santa Cruz Roberto é o grupo de jogadores eu já vou falar de futuro aqui porque é o seguinte eu acho que tem que mudar tudo tem que sair esse grupo de jogadores realmente que tem aí e tem que começar um planejamento do zero com um novo técnico com uma nova diretoria acho que se for o caso até a renúncia do presidente desse grupo aí porque quem é que você vai aproveitar nesse time? quem é que você vai aproveitar nesse time? é muito difícil você aproveitar realmente esses jogadores aí eu acho que não dá pra aproveitar ninguém na minha opinião viu Moisés? eu também não acho que não dá pra aproveitar ninguém não infelizmente essa jornada chegou ao fim pra esses atletas que estão no elenco chegou ao fim mesmo eu acho que é começar do zero já que começou do zero que não era pra ter começado começaram então tem que começar do zero agora é um novo dia é um novo elenco pra o ano que vem é já pensar em 2022 e pensar assim ó o Santa Cruz tem que chegar a Série C não pode de jeito nenhum chegar em 2023 jogando Série D tem que chegar na Série C já que infelizmente não tem a Série B conseguiram ir pra Série D infelizmente Renatinho agora voltou acho que ela não tá voltando acho que a conexão nossa terra aí foi o celular que descarregou é descarregou consegui entrar pelo iPad o Renatinho me fala aí como é que tá como é que tá a Serra Talara tá quente aí cara quente pra caramba ontem eu dentro de casa tá dando 36 meu Deus do céu quando dá 10 horas da manhã todo mundo entra em casa e só sai de 4 horas da tarde o negócio é brabo aí na nossa terra Renatinho me fala uma coisa Renatinho eu disse o seguinte que nesse momento o melhor é começar do zero é começar eu acho que o presidente pra mim eu acho que o presidente essa diretoria vinha renunciar tem uma nova eleição porque perder o crédito com a torcida perder o crédito com os jogadores enfim é loucura 47 jogadores contratados 4 técnicos é um negócio que não tem explicação Renatinho você acha que deveria começar do zero a partir de agora ou não? acho que sim acho que sim acho que a gente tem que ter humildade e reconhecer e e fazer o que é melhor para o clube entendeu? unir pessoas que realmente queiram claro que ele tem o bom o bom senso de querer ajudar enfim desse tipo de situação mas é começar do zero novas pessoas novo elenco é contratar pessoas que gostem do clube é vou citar 3 amigos meu que eu contrataria era o Memo o Elton César Marcílio são jogadores da base são jogadores que amam o clube são jogadores que iam puxar o bonde no sentido de dizer assim aqui quem manda somos nós eu graças a Deus Roberto mesmo novo eu tinha essa responsabilidade chegou em 2012 2013 principalmente em 2013 quando tinha vários jogadores da base então eu me via na responsabilidade de chegar para eles a dizer aqui quem joga somos nós o Santa Cruz vai contratar jogador mas nós temos que jogar a gente tem que pegar e dizer assim quem manda aqui sou eu eu sou daqui e eu que vou jogar independente se fosse 15 20 minutos eu ia dar o meu melhor para eu poder jogar titular então a gente tinha esse esse hábito de sempre estar conversando então eu acho que se você tiver uma base forte eu não sei como é que está conversei com o Geovânio na época o Geovânio estava na base do Santa eu disse Geovânio e aí tem jogador que chega para o profissional preparado ele disse nenhum tem o Eduardo que é o lateral esquerdo que está no profissional o resto nenhum tem condições de estar no elenco eu digo como assim a base do Santa Cruz forte boa ele disse não não tem porque não tem brilho no olhar o brilho que vocês tinham não tem a gana em treinar em trabalhar durante o dia o dia a dia a gente vê isso realmente você está no dia a dia você sabe o que vai ser melhor para o clube então você tem que fazer um planejamento onde vai lapidar os meninos para que possa também suprir essas necessidades e contratar jogadores realmente que venham para vestir a camisa que conheçam o clube e que saiba a responsabilidade que é vestir a camisa de Santa Cruz é verdade a responsabilidade e acima de tudo o amor Renatinho porque eu acho que quando você faz a coisa com amor quando você faz a coisa com vontade dá resultado licença a palavra eu saí de Santa Cruz em dezembro de 2016 eu saí aí fomos jantar eu, Tininho e Dani que é a secretária graças a Deus que eu tenho ela de prova que eu não preciso mentir Tininho chegou para mim e disse Renato vamos renovar o contrato por mais um ano se você não quiser ficar a gente te empresta eu disse não Tininho muito obrigado agradeço de coração só que eu preciso ir embora do Santa Cruz ele disse por que? eu disse porque eu estou me sentindo mal tem pessoas que eu vejo que está dentro do clube está falando mal do clube pessoas que está no dia a dia que não sabe fazer o que é para fazer está aí por amizade eu não quero isso eu quero viver o clube entendeu? fui para o Campinense eu pensei muito em parar de jogar bola quando eu fui me embora quando eu saí de Santa Cruz rapaz eu vou tomar de conta das minhas coisas do meu açaí na época que eu tinha vou viver e pronto o lugar que a gente ama que a gente sente bem a gente rende mais a gente quer estar lá todos os dias a gente quer estar lá é diferente de quem vem um ano não vou jogar aqui por um ano e vou me embora não, não a gente tem um sentimento é diferente de quem vem contratado para jogar é diferente eu falo isso por mim porque eu vivi o Santa Cruz é diferente o sentimento então isso é muito importante para o clube trazer pessoas que realmente queiram viver o Santa Cruz olha tem uma coisa que o torcedor acaba de falar aí a história do Alexandre Galo que acabou dizendo que ia embora porque não dava para resolver tinha muitos problemas estava muito complicado o Júnior e não tinha para resolver acho que o Galo eu acho que ele acertou o Galo é que estava certo nessa história toda né Júnior? acho que o Júnior está com algum problema a gente não está conseguindo não está conseguindo não está conseguindo está legal pois é isso mas então faço essa pergunta para você acho que o Alexandre Galo era que tinha razão quando ele saiu pois é e foi muito criticado respeito o Santa Cruz respeito o clube mas sabe o que é isso o cara que é experiente o treinador que é experiente ele chega no elenco e percebe que o negócio não está bem percebe que os jogadores estão lá conversando porque tem a conversa Renatinho já jogou isso óbvio que o treinador conhece conhece como é que está os jogadores conversam com o outro olha tu está vindo para cá mas aqui não está bom não aqui vai estar uma bomba meu amigo ninguém se respeita aqui não olha ninguém respeita a gente não a gente está jogando por conta da torcida eu não sei se foi conversado isso eu não sei mas eu estou falando assim porque ele chegou e disse o Santa Cruz vai levar muito tempo para ser organizado de 5 a 6 meses não deu tempo né o Galo o Santa Cruz caiu antes disso infelizmente não é o Renatinho mas Voizais porém ele falou de tipo de estrutura também a estrutura do Santa Cruz não é ruim como ele falou entende a academia primeiro mundo boa top hoje o Santa Cruz tem um CT para treinar entendeu então ele acertou por paz no sentido de que de gestão poderia não estar na conexão correta com o que ele pedia com o que ele queria trabalhar com a qualidade do elenco que ele queria trabalhar isso sim porém ele falou da instituição no geral o modo da estrutura a estrutura do Santa Cruz é boa alimentação boa top os quartos para dormir são top campo para treinar os tem então ele acertou por parte é verdade quando ele falou em seis meses ele falou que em seis meses ele falou Moisés Renatinho que em seis meses não dava para resolver o problema ele falou que em seis meses não dava para resolver o problema ele disse ele acertou não dava para resolver tanto é que porque Renatinho quando você contrata 47 jogadores são quatro times quatro times quatro treinadores cada um com uma filosofia diferente é como eu te falei nós tínhamos o Sandro Barbosa ele chegava conversava com o jogador cara aqui é assim tu não vai ganhar muito mas tu vai receber na época tu vai receber em dias tu vai receber certinho vem para cá para nos ajudar na série D uma coisa diferente um gestor da bola que conseguiu é um gestor beleza outra coisa é um cara que consegue ter a mesma linguagem e consegue ser um gestor entende? o Sandro ele conseguia passar as duas coisas uma confiança para o jogador que era absurda e a transparência honestidade você tem que ser honesto e transparente com o jogador entendeu? tem que ser transparente e honesto com o jogador porque aí ele vai ter a confiança no teu trabalho então é isso que faltou faltou também a confiança no trabalho pô contrato 40 jogadores eu vou estar jogando mas eu vou estar com medo pô eu não sei onde jogar bem hoje o presidente vai me mandar embora o diretor vai me pegar e me manda embora você não consegue render o seu melhor entendeu? é complicado 41 jogadores 47 cara 47 jogadores e 4 treinadores cara você vê ele trouxe ele trouxe o Brigatti João Brigatti que é uma escola totalmente diferente aí trouxe Alexandre Galo que estava parado depois de Alexandre Galo foi buscar no Sul uma escola totalmente diferente do Nordeste que é o Bolívar por último trouxe o Roberto Ferrandes com um elenco de jogadores com um bichado jogadores que chegava não tinha nenhum comprometimento a gente sabe por exemplo poucos garotos da base que também não era da base eram jogadores que vieram de fora para formar a base do Santa Moisés não tem quem acerte cara é muito difícil não tem quem acerte realmente essa situação viu Moisés tem não e o que começa errado termina errado é muito complicado terminar certo no futebol é muito complicado como é que você consegue contratar um monte de jogadores e o pior não é nada porque se você contratasse um monte de jogadores se pelo menos tivesse um time você não tinha um time você tinha um monte de jogadores disputando por posições mas não tinha um time a gente não viu um time e quando o Roberto Ferrandes mais ou menos encontrou um time já era tarde demais porque você já percebeu que ele estava repetindo o time que isso foi pouco que aconteceu no Santa Cruz nessa temporada repetir o time e em alguns momentos ele repetiu com algumas alterações mas demorou muito para isso acontecer demorou muito talvez quem sabe se tivesse mais jogos o Santa Cruz poderia não cair porque você teria o time estava começando a engrenar mas é poucos jogos você cada jogo você vai jogar com uma faca no pescoço você precisa vencer e isso mexe com o psicológico de qualquer atleta Renatinho está aí que não vai me deixar mentir você está o tempo sabendo que se o time perder se complica ainda mais na zona de rebaixamento você está lá jogando perde gols aí você toma um gol seu psicológico vai lá para baixo poxa a gente estava jogando tomou o gol tudo de novo tudo se repetindo o tempo todo então não dá certo infelizmente é uma sequência de erros que deu nisso aí levou a gente para a série do momento é verdade vou tomar uma aguinha aqui a gente volta já já Renatinho quero a sua opinião você é pernambucano claro que você é a referência no Santa Cruz mas quero a sua opinião também sobre a situação do esporte que está no Z4 aliás desceu os resultados não ajudaram em nada a equipe do esporte e também a opinião sobre o Nalto que era o time bativo e agora desceu a ladeira desceu a ladeira já está em oitavo mas deixa eu falar da Pitú e Excelsior Seguros aqui lojaonline.pitú.com.br seu boteco na internet acesse o site faça seu pedido e receba a sua Pitú em casa Excelsior Seguros uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo sofreu um acidente no trânsito dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização voar ou na terra com Excelsior Seguro Aeronáutico o seu patrimônio estará garantido ligue e saiba mais Excelsior Seguros desde 1943 cuidando do seu patrimônio da sua família e da sua vida voltamos com craques em campo hoje aliás né a gente tem craque realmente hoje que é o nosso Renatinho né ídolo da torcida tricolor é esse jovem malu perlambucano com certeza com história e o nosso jornalista Moisés Moisés Silva que tem um canal no Youtube também Moisés Silva você vai lá no Youtube também aliás aqui no Youtube deixa eu só falar que a gente está transmitindo simultaneamente tá no Youtube youtube.com.br Roberto Nascimento TV e também no Facebook tá Roberto Nascimento lá no Facebook tá e deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês o seguinte a gente tem esse mês esse mês é o mês de aniversário do nosso canal tá galera a gente está completando aí são três anos a gente começou três anos agora completou no dia sete no dia sete a gente completou então três anos do canal e a gente vai premiar com três camisas dos clubes aí você pode escolher a camisa que você quiser deixa eu só mostrar aqui mas chegou o Júnior deixa eu ver se o nosso Júnior já está aqui o Júnior chegou aqui agora ele já está no computador agora eu vi que ele está no computador ó galera é o seguinte deixa eu mostrar aqui camisa do esporte essa camisa oficial do esporte eu ia pular a camisa do Santa mas o torcedor apaixonado tem isso não camisa do Santa também está aqui camisa do Náutico essa aqui é a temática tá camisa temática do Náutico e a camisa do Ibs essa aqui vai de bônus são três mas essa aqui vai de bônus tá camisa 10 do Ibs essa é show tá e a gente vai ter uma live esse mês em homenagem aos três anos do canal aliás a gente está fazendo três anos engraçado três anos a gente está 65 mil inscritos e chegamos chegamos a 10 milhões e meio de views quer dizer graças a Deus o canal está bem então esse mês de aniversário agora você pode ser membro do canal como é que você faz embaixo do seu computador seja membro aí você vai lá e você pode ser membro e se você for sorteado e for membro ah meu Deus do céu você vai levar as quatro camisas tá ah mas eu só quero a camisa do esporte e a do Ibs então são três camisas do esporte e uma do Ibs ah meu eu quero as três do esporte Náutico e Santa então você leva as três ah eu quero a três do Santa então você é três do Santa eu quero três do Náutico três do Náutico e mais a do Ibs se você for membro e pra você ser membro é ser membro aqui do canal você apenas é paga dois e noventa e nove meu amigo dois reais e noventa e nove pra ser membro do canal é isso mesmo é hoje é a tecnologia junto aí com todo mundo bom vou falar do do Náutico agora é Júnior chegou ok Júnior que elegância Júnior agora sim a gente está podendo conversar com você boa noite cara tudo bom boa noite acho que agora a gente vai conseguir resolver mesmo peço desculpas aos seguidores aí a todo mundo e realmente estava estava cortando não estava conseguindo entender o que vocês estavam falando mas é eu só mas eu acompanhei vocês falando aí do Santa né Roberto só pra gente começar tudo de novo de maneira diferente né é o que meu pai sempre me deu o fracasso é uma grande oportunidade você começar tudo de novo de maneira diferente é isso que está na mão do Santa Cruz aí é verdade muito bem olha vamos falar do Náutico agora galera deixa eu só dizer o seguinte que o Náutico né vocês sabem que o time do Náutico pelo amor de Deus o Náutico perdeu mais uma perdeu da equipe do 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 Vila Nova lá por 0 e eu vou mostrar aqui os lances enquanto a gente conversa sobre o Náutico tá a gente tem as imagens aqui do jogo deixa eu só confirmar se são essas imagens que eu recebi é isso o Júnior você que não falou nada ainda por favor faça um comentário sobre o jogo do Náutico aí sobre esse time do Náutico tá descendo a ladeira hein curioso né Roberto o Náutico fez 30 pontos aí em 14 jogos e de repente agora em 9 jogos o Náutico só consegue fazer 5 pontos né é incrível a derrocada do Náutico que fez até um primeiro tempo bom né um primeiro tempo que o Náutico conseguiu ter um certo domínio mas esse lance aí foi um lance bizonho né todo mundo parou deixou o jogador do do Vila Nova fazer o gol ficou pedindo impedimento e o Vila Nova fez 1x0 e aí é aquela questão emocional que os nossos clubes estão convivendo esse ano Roberto depois que a gente toma um gol pra ir correr atrás do resultado é terrível o que me incomodou é ver um time pior do que o Náutico que é o Vila Nova bater o Náutico e o Náutico segue nesse momento complicado aí tentando reencontrar o seu caminho Roberto é verdade Moisés esse time do Náutico que era um time era o time batível né que a gente sempre dizia e de repente hoje virou um time comum né um time comum um time que que eu acho que é fácil até de bater porque o Vila Nova bateu aí né e o time do Náutico não é mais aquele time batível Pois é e eu que fiz a resenha o pré-jogo do Náutico falando que o Náutico vai vencer e ia ficar pertinho ali do G4 dependendo do que acontecesse né mas infelizmente o Náutico vai lá e perde com o Vila Nova eu também fiquei bem chateado com o jogo o Náutico teve sim momentos bons no jogo mas não pode fazer esse gol aí é muito bizarro pelo amor de Deus como é que você fica lá parado esperando que o juiz levante ou marque impedimento sem ser tem que correr atrás da bola eu sempre entendi isso né você só desiste do lance quando o juiz apitar não pode fazer o que foi feito e o Náutico começa a derrubar caindo, 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 caindo parece que não consegue mais ter o ímpio que tinha né pra conseguir vencer os jogos leva a pressão do time com o Vila Nova que tá brigando pra não cair pra Série C e eu não sei né veja como é que faz diferença dois jogadores que saiu do Náutico né só tem Jean Carlos que é o jogador que pode ser o diferente jogou ali pertinho do ataque né mais na frente ali mas tirando isso o Náutico precisa melhorar e muito o emocional os clubes de Pernambuco tá com o emocional que pelo amor de Deus vamos lá pro pessoal que é psicológico aí que é psicólogo vamos lá num desses clubes pra conversar com esses atletas que o emocional tá muito abalado toma um gol não consegue reagir não consegue criar mais nada e pro pouco não levou outro né poucas chances pro Náutico que a gente vê aí nos lances acho que o Náutico precisa acordar essa oscilação que o Náutico tem é muitos gols às vezes perdido e quando leva o gol não tem poder de reação Roberto infelizmente verdade olha os resultados a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Havaí 3x1 em cima do Vasco Brasil de Pelotas 1x1 com confiança o Guarani venceu o CSA por 1x0 o Politima meteu 4x0 no Brux o Vitória perdeu em casa pro Remo por 2x1 Vila Nova venceu o Náutico 1x0 o Cruzeiro venceu o Ponte Preta 1x0 esse jogo com o público lá na Arena do Jacaré tá e Sampaio Correia e Operária empataram em 0x0 Botafogo meteu 4x0 no Londrina e o CRB perdeu em casa para o Goiás por 1x0 a classificação o Curitiba tem 45 pontos o Goiás 42 o segundo terceiro é o Botafogo 41 quarto é o CRB com 40 pontos na quinta colocação Havaí tem 37 o Guarani é o sexto tem 37 o Sampaio tem 35 é o sétimo e o Náutico o Timba já é o oitavo com 35 porém observe o Náutico vai jogar agora contra o Botafogo que é o terceiro colocado o jogo é no no Engenhão lá no Newton Santos no Rio de Janeiro no fim de semana tá o Náutico tem 35 pontos imagina aqui ó o nono colocado é o Operário tem 33 pontos o décimo é o Vasco tem 32 pontos o décimo primeiro é o Remo com 30 pontos o CSA é o décimo segundo com 29 e o Cruzeiro o Cruzeiro já é o décimo terceiro com 29 pontos quer dizer Renatinho quem era o time batido em 14 rodadas de invencibilidade marcando recorde a gente dizendo que o Náutico ia ser campeão e aí o que foi que houve com o time batido Renatinho na sua opinião eu acho que ele foi um pouco também prejudicado por conta que aconteceu logo as lesões de Chiesa e Jean Carlos então já conseguiu aí e também os clubes que pediram de volta os seus jogadores teve o Eric que foi negociado também para o Ceará então acabou prejudicando um pouco o Náutico porém Série B Roberto é muito difícil porque é melhor você nas 10 últimas rodadas você ter aquele aquela força para você arrancar e chegar entre os quatro do que você começar bem e lá na frente você perder força foi o que aconteceu com o Náutico eu acredito muito que o Náutico ele não vai subir não porque os outros times eles estão ganhando força você vê o Cruzeiro já está chegando se deixar o Cruzeiro embalar vai ser um grande favorito também para estar entre os quatro Botafogo também é muito bem Botafogo Botafogo já está lá já está no time de cima agora inclusive com investimento esses times quando eles chegam aí é difícil de sair e é muito difícil né Renatinho o time se manter 38 rodadas o tempo todo jogando como o Náutico jogava com intensidade com marcação alta o tempo com pressão é muito difícil muito difícil tem que ter um elenco muito qualificado para quando entra um o outro ser do mesmo nível para estar suprindo ali a lacuna é muito complicado tem que ter um elenco um pouco assim uns 30 jogadores porém que sejam top para suprir a necessidade da conta do recado muito bem olha pois não Jânio só um comentário em relação ao Cruzeiro acho bem complicado mesmo o Cruzeiro subir só por um motivo o Cruzeiro tem 30 e 29 pontos o Cruzeiro tem 29 pontos eu preciso de mais 33 para se classificar 33 significa 11 vitórias faltam 15 jogos então ele tem que ganhar 11 de 15 acho difícil isso acontecer por mais que o Cruzeiro tenha crescido nesse momento não é muito difícil mas a gente está falando em poder de chegar entendeu Cruzeiro é um time que pode chegar não existe isso ele está no acrescente o ruim é como o Nautico está o Nautico está na decadência aí já complica já vem o psicológico entendeu Cruzeiro não a gente 15 jogos tem que ganhar 11 ganhou outro eita só falta 10 vitórias vamos lá só falta 9 é diferente você ser otimista para chegar no topo do que para desistir tem a questão da camisa tem a questão da camisa que às vezes pesa bastante na reta final olha o técnico o Marcelo Chambusca falou sobre o jogo e falou sobre essa posição esse exemplo do time do Nautico agora nesses outros jogos apresenta uma eu diria que uma estabilidade que oscila muito faz um primeiro tempo um tempo ruim enfim vamos ver o que o Marcelo Chambusca falou se você olha a tabela da competição a tabela é muito clara a classificação hoje o Nautico teve uma queda em relação à posição de tabela e eu não diria patamar técnico eu não utilizaria essa frase para definir o momento do Nautico mas o Nautico precisa melhorar em vários aspectos e a gente tem que pensar jogo a jogo tem como a gente resumir hoje no jogo de hoje a gente melhorou em 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 algumas fases do jogo em outras a gente a gente tem tido muita dificuldade de ser notório e preparar e trabalhar a equipe para o próximo jogo do Botafogo tentando melhorar nesses aspectos que eu acabei de falar nas respostas anteriores aí para que a gente possa voltar a ser efetivo e voltar a pontuar voltar a subir na tabela de classificação só através das vitórias é que isso vai acontecer o resto a gente vai ficar falando aqui não adianta tentar explicar porque até porque eu não posso falar do que aconteceu antes da minha chegada o resumo depois da minha chegada é que nós precisamos evoluir em vários aspectos para pontuar e voltar a subir de novo na tabela de classificação Júnior Medrata você é um experto no futebol é um cara que conhece muito o seu músico já estreou no mando do álcool ainda é o técnico Helio dos Anjos que comanda a equipe Roberto eu acho que foi um erro sabe a saída do Helio dos Anjos nesse momento acho que o Helio faltou um pouco mais de habilidade do Edno e do Diógenes para segurar o Helio dos Anjos conversar tentar chegar a um denominador comum o Helio queria contratar mas não queria mandar ninguém embora o Edno e o Diógenes disseram que tinha que sair gente para poder chegar enfim acho que faltou um pouco de diálogo porque não é só a capacidade do treinador e isso o Renatinho conhece muito bem é a liga que deu no time do Nauta que é o dia a dia do vestiário o Helio dos Anjos tinha o time totalmente na mão bem verdade que perdeu o Chiesa perdeu o Eric perdeu o Wagner Leonardo que faz uma falta enorme mas ele tinha o grupo na mão na hora que o Marcelo Chambusca chega demora um pouco para engranar e a necessidade é de que engrene rápido o Nauta precisa voltar a vencer rapidamente aí venceu o CSA jogando bem depois empatou duas em casa aí foi muito complicado empatar com o Guarani e Vitória e agora perdeu o Vila Nova que é pior do que ele então eu acho que o problema foi essa mudança essa mudança para mim não deveria ter acontecido faltou um pouco de habilidade para contornar as divergências que aconteceram e acho que o Marcelo Chambusca é um grande treinador mas acho que vai demorar para botar esse time no eixo de novo e quando botar talvez já seja tarde demais Roberto e tem essa questão por exemplo do Nauta que ele já mudou a característica do Nauta agora nesse jogo passado ele teve um tempo mais reativo que marcava mais porém o Nauta sempre foi um time dominante sempre foi um time que propôs o jogo e eu vejo isso hoje na equipe do Nautico nessa condição de propôs nenhum jogo nem casa mesmo viu pois é o Nautico perdeu essa força que tinha de propor o jogo de cadenciar o jogo de agir no momento certo o Nautico perdeu isso isso vem também da mudança de técnico eu também não concordei muito com essa mudança de técnico não porque você perde isso aí mesmo demora um pouco para o time da Liga novamente porque são novas ideias e o atleta ele está acostumado com o treinador e eu acho que o que faltou foi uma conversa porque ele também o Helio dos Anjos quando saiu do Nautico não deixou o Nautico numa posição ruim estava num momento complicado mas não deixou o Nautico numa posição que não pudesse vencer os próximos jogos então acho que o que faltou foi isso a música chega e ele vai fazer as mudanças dele até porque é um novo treinador está com uma nova ideia de jogo o Nautico perdeu isso aí ao dominar as partidas ser o senhor do jogo principalmente quando joga em casa o Nautico perdeu muito isso e está sofrendo agora eu espero que melhore eu pensei que estava melhorando naquela vitória mas infelizmente voltou de novo oscilação o time do Nautico perde transição do meio de campo muito ruim erra muitos passes e precisa melhorar nisso urgentemente muito bem está certo o nosso Moisés Silva olha um minutinho só toma água aqui a gente vai para os nossos parceiros aqui no canal que você precisa ajudar a gente e a gente volta daqui a pouco com o técnico do esporte o Celso Florentino e também com as mudanças que o esporte vai ter os resultados não ajudaram em nada o esporte os resultados da rodada a gente vai falar tudo isso mas é instante a gente vai falar da pituita muito bem estamos em volta e hoje a gente está com um grande debate aqui essa live especial com só presença de luz o jornalista Moisés Silva o nosso Júnior Medrata apresentador comentarista é o dono da Ritz hoje ele que comandou o torcido da Ritz tem duas edições tem pela manhã às sete da manhã e às seis da tarde e tem o drop do torcido da Ritz durante a programação eu escuro 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 tá lá com todo aquele time lá de um show de bola nosso Júnior Medrata aqui e a ilustre personalidade Renatinho hoje nosso comitário de honra tá na calda mundial do Chachá da Minha Pátria Serra Talhada que tá na temperatura muito boa 3 graus acho que zero Renatinho antes da gente falar do esporte Renatinho deixa eu só perguntar pra você você já parou de jogar? não parou? como é que tá tua vida aí? me fala aí como é que tá tua história? o que tá acontecendo? você tá trabalhando? como é que tá? já parou? não parou? não parou? não parou agora 43 anos a minha vida tá tranquila eu tenho conversado muito com o Júnior nosso amigo Sebastião Oliveira e ele tá me incentivando tá me apoiando pra que eu voltei a jogar futebol ele disse você tem que voltar a jogar de todo jeito e foi aquela mesma conversa que eu tive com você Albert são dois projetos que eu tenho de vida que eu voltaria pro Santa Cruz ou jogar na minha cidade porque eu não quero ficar mais longe da minha família dos meus amigos então Sebastião tem conversado muito comigo sobre isso e a gente tá tá fazendo aí as coisas se encaixarem pra pra voltar a jogar porque essa semana a gente já marcou alguns exames alguns alguns protocolos né pra pra eu poder voltar e a atividade pra quem sabe daqui a alguns meses eu retorne ao futebol Santa Cruz seria uma boa pra você agora você acha que acho que acho que assim Roberto é Santa Cruz numa série assim porque é início como eu falei pra você logo no início não cobrei salário abri mão de dinheiro que eles me devem e não cumpriram o acordo mas é minha casa sempre será minha casa e e se for pra só negociar o que me devem negocio de forma amigável com maior tranquilidade caso não a gente vê outras portas vê outros lugares pra que retorne a carreira muito bem vamos falar do esporte agora Júnior me fala uma coisa tava voltando o Thiago Neves Rafael Thierry enfim parece que com exceção do Pedro Henrique que é o zagueiro que a Nacional pode jogar o Paraguai o Gustavo Florentino tem todo mundo à disposição pra fazer o time tempo gasto diante da Nacional né Júnior a gente já viu um esporte um pouquinho diferente né Roberto no jogo contra o Atlético Paranaense um esporte mais pegada um esporte querendo mais mais entrega mas falta a danada da qualidade aparecer né o esporte convocou alguns jogadores que ao meu ver foram muitas apostas e rendimento efetivamente a gente não teve grandes jogadores o Trelles não tá jogando seu grande futebol o Moçelin não joga um grande futebol o Thiago Neves não joga um bom futebol enfim o Felipe o Everton Felipe chegou agora também não tá jogando muita bola então o esporte tá carente de peças ofensivas pra fazer gol a parte de estrutura a parte de consistência o esporte até melhorou no jogo com o Atlético Paranaense mas falta aquele algo mais vamos ver se nesse jogo agora com mais uma semana treinamento cheia né que o Gustavo Florentino teve vamos ver se agora ele vai conseguir fazer esse time criar o time do esporte é um time que não agride né que só se defende o jogo o Atlético Paranaense surpreendeu porque todo mundo esperava uma pressão enorme do Atlético Paranaense lá naquela campo de grama sintética isso não aconteceu o esporte jogou um bom futebol até a expulsão do Hernanes tinha tido as melhores oportunidades vamos ver se ele consegue se impor jogando com um difícil time do Internacional né mas a vida do esporte é bem complicada viu Roberto eu tenho eu tenho esperança de que possa aparecer algum tipo o Neilton voltar a jogar um bom futebol o André voltar a jogar bola porque é muito complicada a vida do esporte com apenas oito gols no campeonato com mais um turno já disputado o esporte só fez oito gols então o grande problema do Gustavo Florentino pra mim é o ataque tem que fazer esse ataque fazer gol Roberto oito gols na competição só eu fazendo o que é isso fazia eu lembro fazia aliás aliás só acompanhando a gente na live a gente jogava pelado junto o primeiro zagueiro eu também era zagueiro mas passava saquei cara não era mais nem que o ele o tipo barese entendeu eu passava eu passava nada não passava nada o João não é zagueiro é Bruno o João não é zagueiro nem Léo mas Léo é atacante a gente jogava em pau deixa eu só botar o Júlio é você que é responsável você que se fala muito bem espanhol a palavra também é espanhol então você vai traduzir agora que o Florentino vai falar Renatinho Renatinho é gaste o teu espanhol agora que o o Paraguai vai falar sobre o João de Amor sobre as mudanças do time sobre esse equilíbrio com a defesa e o ataque eu falo em português Roberto Gustavo o Florentino fala aí Bom, a verdade que é uma situação que poucas vezes se vê no futebol que está vivendo esporting defensivamente e ofensivamente o bom de tudo é que o último jogo que temos 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 várias situações que por as quais faltou chegar ao gol e que as mudanças Estamos trabalhando diariamente de poder ter essa confiança quando geramos uma situação onde os jogadores podem chegar ao gol e que possamos aprovechar as oportunidades. É algo que estamos insistindo, trabalhando nas acções individuales, nas acções colectivas também. Para que os jogadores possam ter essa confiança e, defensivamente, seguir trabalhando da mesma maneira como estamos fazendo, em manter o zero em nosso arco. Muito bem, eu entendi, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Ele disse que gosta de comer o bode lá de Serra Talhada. O que eu entendi é que o Renatinho é quase o prefeito de lá, foi o que ele falou. Agora é o seguinte, deixa eu ser chato esse negócio, deixa eu pedir um likezinho aqui, ajuda a gente, por favor. Tem um joinha aqui embaixo, você dá um cliquinho, fica azul, 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 preto, você é um lugar azul, preto, dá um likezinho que ajuda a gente aqui no canal. Dá um engajamento, que toda vez você dá um clique, deixa o comentário, aí o YouTube ajuda mais. Bota mais algumas pessoas para ver o vídeo, então é importante demais. E claro, sua opinião aqui, eu vou daqui a pouquinho, colocar a galera toda aqui para falar, porque vamos perguntar coisa à vontade, estou vendo aqui. Já estou falando que a ligação do Renatinho caiu agora no Santa Cruz. Meu Deus do céu. Mas pelo menos se segurou agora, agora se segurou, hein. Mas um detalhe, os resultados juntos, Renatinho e Zé, nós ajudaram o Leona. Oh, meu Deus do céu. Todo mundo do Zen 4 ganhou. A maior pressão é grande para ser o Spock. O Grêmio ganhou do Ceará, né, 2x0. O Grêmio ganhou do Ceará, 2x0. O Achapecoense, que foi a primeira, que foi lá no Niquem do Bracantino, 2x1. O Achapecoense ganhou também. O América ganhou por furacão, 2x0. E a pressão é grande. Os resultados da vigência, uma rodada para a prazeira do Ceará e o Passacassão também. A América 2x0 em cima do furacão. Juventude jogando em casa. O Achapecoense perdeu. Para o Cuiabá. O Cuiabá tinha 7 gols ao rádio. Meu Deus do céu, hein. O Achapecoense 2x1, Juventude. O Achapecoense perdeu para o Achapecoense 2x1. O Santos sempre foi com o Bahia, 0x0. Foi com o Bahia jogando fora de casa. O Grêmio venceu o Ceará por 2x0. O Todo-Poderoso Flamengo venceu o Palmeiras 3x1 na Allianz Parque. Sim, o Flamengo aí. Os caras que vão tratar da Vila Luís também. Daqui a pouco a gente tá aí no Messi. Já, já, já. O Fortaleza perdeu em casa com o Atlético Mineiro. Aliás, esses dois são os próximos acessados. Esses dois, por cima da Rua Negra. Próxima rodada. Depois da Internação tem um galo lá. Tem um Atlético Mineiro. E disse que o Rui não aliviou pra ninguém. Ninguém. Ninguém mesmo. Ele tá mandando e mandando. 2x0. O Atlético Mineiro em cima do Fortaleza. Tá rolando o Atlético de Goiás e Corinthians. 0x0. A Capaz 8B tem Fluminense. E São Paulo é amanhã. Tem um esporte internacional. Os dois lá no final é do Rebido. A classificaçãozinha tem base. O Galo é 42 pontos. O Palmeiras é 35. O Flamengo é 34. O Flamengo tem dois jogos a menos que o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O Fortaleza é o quarto. Tem 33 pontos. O Bragatino é o quinto. O Corinthians é o sexto, 29. O Cuiabá. Anote aí. O Cuiabá tem 27 pontos. É o 7 colocado, galera. O Cuiabá, viu? O Atlético de Goiás é o oitavo com 26. Fluminense é o ano com 25. O Furacão Atlético Paranaense é o décimo com 24. O Ceará é o décimo primeiro com 20. O Internacional é o décimo segundo com 23. O décimo terceiro é o Santos com 23. Aí o Juventus é o décimo quarto com 23. O Bahia é o décimo quinto com 22. E o São Paulo é o décimo sexto com 22. É o primeiro primeiro que fora da zona de rebaixamento. Agora aqui na zona da Igola. O América tem 21 pontos. É o décimo sete. O décimo oitavo é o Grêmio com 19 pontos. O Leãozinho Esporte é o décimo ponto 17. E a Chapaense 10 pontos na perna, vigésima colocada. Jogar a bomba no colo do meu aí, Renatinho. Renatinho, deixa eu falar um pouquinho. Já que você gosta do esporte, adora. Você gosta muito de você. Você se aceder em vez em quando. Você solta os leis aqui. A pessoa que vai ficar puta da vida. Olha o que não vai descer a ladeira também não. Roberto. Vai. A realidade é essa. Vai descer com essa de mim. Vai, vai, vai. A realidade é a realidade. Vai. Não. Porque ele falou que eu prejudiquei muito o esporte. Às vezes. Mas sendo assim, comentarista, pra dar minha opinião, o esporte também foi um pouco, né? O planejamento também não foi muito aquele adequado. Então, prejudicou. E se tratando de serial, Roberto. A gente vai jogar hoje contra o Corinthians. Aí, não. Perdeu. Vamos recuperar na quarta-feira. Aí pega o Flamengo. Não tem como. Se você não fizer um time competitivo, não tem como recuperar. Então, o que acontece? Infelizmente, ele vai cair, né? Mas eu toço pra que ele caia realmente. Mas... Você sabe que isso é rede social. Fala, Moisés. Engraçado que depois o pessoal vai marcar lá, viu, Renatinho? Vai, vai. Vai, vai. Engraçado. Eu vou logo avisar. Eu vou logo avisar que eu dou uma abertura pra gente. Agora tá o short que é curtinho, né? Short que é curtinho. Eu não sei se vocês vão pegar nesse vídeo. O esporte vai cair, viu? Que relatar na rede social. Pode ser certeza. Já corta e já bota lá. Júnior! Direto! O Renatinho do esporte vai cair. O que é que a gente vai fazer? Estou todo cair. Negócio sério, hein, Júnior? Ele vai virar meme. Ele vai virar meme que o esporte vai cair, que ele falou aí. É difícil, viu, Roberto? E assim... Eu tava vendo a classificação você falando aí. Aí você tem o São Paulo metido no meio ali, o Grêmio metido no meio, e eles vão sair dali. Eles não vão ficar até o final. Pelo menos eu não imagino o São Paulo e o Grêmio caindo. É. Aí, se você for pensar que os dois vão sair, o esporte tem que alcançar o Juventude, que já tá com 23. O esporte pode estar a 6 pontos e pegar pra brigar com o Juventude. O Bahia tem 22, teria que passar os dois. E o esporte fez apenas 17 pontos no primeiro turno inteiro. Então, num segundo turno, se você fizer uma conta aí de 42, já sendo bonzinho, 40, 42 pontos, o esporte teria que fazer 23. Um time que não faz gol. Então, a situação do esporte, ela não é difícil não. Ela é muito difícil. Ela é muito complicada. É irreversível. Vai cair, vai cair. Não sei se é irreversível, sabe, Renatinho? Eu ainda acho que pode... É pouco tempo pro Gustavo Florentin, do Gustavo Florentin, que é um novo técnico, pra gente cravar que o esporte vai cair. Mas, assim, eu acho que nos próximos cinco jogos, o esporte vai mostrar a cara dele. Se ele vai cair, ou se ele vai ter alguma chance, pelo menos, de lutar pra não cair. O cenário hoje é terrível. O cenário hoje é terrível. E você vê que nós estamos ficando malucos aqui. Quando você vê a Chapeca com esse vencer, né? E vai lá e vence o Bragantino. Não foi jogando em casa, não. Foi jogando lá. É o Bragantino. Esse Grêmio, que já começou a sair, vai sair daqui. Eu não acredito que o Grêmio vai ficar aqui. Por isso que é tão importante você vencer os jogos direto. E é um jogo direto do esporte. É Juventude. Cuiabá, que não venceu, que agora já tá lá. Entra ali lá em cima, brigando lá em cima. Você tem o Bahia, que também tá complicado. Então, é vencer esses jogos. E o esporte não venceu. Essa é a outra situação. Alguns detalhes, Moisés. As oportunidades que acontecem no campeonato. Por exemplo, o esporte contra o Paranaense, o atleta não joga só aquilo que jogou, não. O atleta joga muito mais. O atleta jogou muito mal. E o esporte teve chance de ganhar o jogo. E, de repente, o Hernandes faz uma besteira daquela. O esporte passou de uma possibilidade de vitória pra uma possibilidade de derrota. O esporte tem que aproveitar as oportunidades. O esporte e a maioria dos times do Brasileirão. O normal é o quê? É o outro time ganhar, porque o outro time tá jogando mais. Mas o esporte tem que aproveitar a oportunidade. O Internacional, se não vier jogando bem amanhã, tem que vencer. Não tem que empatar, entendeu? Tem que se arriscar um pouco mais. Chega um momento onde o empate vai começar a não ajudar o esporte. O esporte precisa vencer, precisa correr atrás dos resultados. E o Gustavo Florentino vai ter que começar a criar alguma coisa diferente. pra ver se dá certo. Porque, do jeito que vem jogando, a tendência é de queda. Você vai fazer diferente pra tentar conseguir um resultado diferente. E é tão importante vencer amanhã, porque o esporte vencendo vai a 20 pontos, ainda não sai, mas encosta. Se caso não vença, isso complica. Precisa vencer. Se você vencer e não sair, é claro. Mas tem que vencer. Ah, é. Ah, é, é. O cara já tirou onda aqui. Renatinho. Renatinho, você não é do esporte aqui? Esporte? Nenhum amor. Renatinho jogava muito maneiro. Tá tirando onda aqui. Renatinho ganhou mais vezes do que eu perder do esporte. Já tirou uma vez aqui, Vivi. Mas você sempre ganhou mais vezes do esporte. Ganhei mais vezes. Ganhei mais vezes. Principalmente... Quando ia jogar na ilha, todo mundo aquecia mais. Jogava mais. Era, Renatinho. Era. A motivação era diferente. É. Vamos jogar, Renatinho. Vamos jogar, Renatinho. Vamos. Qual jogo que você lembra lá, Renatinho, na ilha, que lhe deu mais alegria, assim, lá na Ilha do Retiro? Você lembra de algum? E você já teve alguma proposta do esporte, não? Lembro de todos. Todos foram marcantes, né? Principalmente o primeiro, por ser tratado aí. Nós estávamos tirando o Hexa, né? E nosso time, assim, começou sem ninguém acreditar. Então, aquele foi o título mais marcante, né? Nós ganhamos lá de 2x0. E no Arruda, a gente foi cumprir tabela e perdemos de 1x0, né? Fogou do Brasil, não foi? Lá na ilha. Não, foi de Landu. Landu, Landu. Milhozando, Landu. Landu Aldo. Esse esporte foi lá. Foi aquela briga de Everton Filipe com Marcelino Paraíba? Ou foi? Everton Senna, foi. Everton Senna, desculpa, Everton Senna. Everton Senna com Marcelino Paraíba. Foi o lance da partida. Bateu o pênalti, aí acabou. Ele foi para brigar com a Everton Senna. Foi aquele jogo também que o goleiro bateu. O goleiro bateu. O goleiro caiu. Foi o jogo que o goleiro caiu. O goleiro caiu também. Esse jogo foi bem curioso, viu, Roberto? Porque o Landu, o Landu, ele não estava bem no campeonato, entendeu? E assim, ninguém imaginava que o Landu fosse dar ao Santa um gol, quase que o gol do título, né? Ele fez o primeiro gol, né? Depois o Santa fez 2 a 0 na ilha. O jogo da volta do esporte tentou, tentou, tentou. Só fez o gol com o Marcelino, 44 em segundo tempo. E foi pouco a 0. Mas também o goleiro pegou tudo, viu, Júnior? O goleiro do Santa, estava pegando tudo, né? O... Agora esqueci o nome dele lá, o... A gente tem ajuda aí. Agora esqueci o nome do jogo. Não, era o que se aposentou agora lá. Ah, o... O nome dele? O Thiago Cardoso. O Thiago Cardoso. O Thiago Cardoso, é verdade. 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 É... Aquele jogo... O time do esporte precisava revelar e teve o problema. O Marcelino fez muito e teve a briga lá, com o Everton Senna, lá no Juju lá. O Renato voltou aqui, né? Ele tá com 50 plataformas, cara. O negócio é sério. O celular... Ele tá com celular... Ele tá com celular, ele tá com... Ele tem que ser lá dentro. O celular vai entender. O seu... O Renato... O Renato fez 60 anos, cara. Não, cara. Você hoje me pegou desprevenido, porque eu tava no... No mato aqui, né? Aí, de repente, eu corri pra cidade, pra fazer a live, e tava tudo descarregando. Mas agora tá de boa. Tem mais de 30% o celular. Roberto. O Renato, você sonha em ser presidente de Santa Cruz algum dia, né, Renato? A presidente é uma patente muito alta, sabe? Eu acho que a responsabilidade ainda é maior. Mas eu queria um dia poder ajudar na nossa categoria de base, sendo algum gestor, porque eu me vejo olhando pros meninos com uns bons olhos pra ver se vai dar fruto pra gente, pro Santa Cruz, entendeu? Eu penso muito nisso, assim, de um dia eu estudar pra isso. Até quem veio conversar comigo, mandou mensagem, disse, ó, tem uns cursos pra você fazer aí. Eu disse, eu faço. Sobre gestão, sobre essas coisas. Então, eu queria... Porque ele até disse, você tem bons olhos pra ser menino, e você é um cara que sabe conversar, que sabe lidar com os jovens e tal. Eu até topei. Quem sabe um dia eu não vou ajudar aí, se me convidarem, né? É isso aí. Tá certíssimo. Muito bem. Bom, a gente já ajustou o tempo aqui. Nossa live já era uma hora, já passou 10 minutos aqui. O celular do Renatinho já descarregou a bateria. E o Taba descarregou a bateria. 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 Renatinho, eu quero dizer demais pra você, cara. Deixa eu só dizer o seguinte, que eu acho... Eu acho... É uma opinião minha. Eu acho que o Taba descarregou a bateria de descargar essas identidades do Santa, que fizeram esse trabalho de levantar o Santa Cruz na época, sem divisão. O senhor não tinha divisão. Existia a quarta divisão. O senhor não tinha divisão. Inclusive, disputou o campeonato de Pernambuco pra conseguir a vaga pra entrar na quarta divisão naquele ano. Então, esse ano o senhor já ia entrar na quarta divisão. Não vai ter que disputar Pernambuco na quarta divisão. Mas resgatar esses nomes, Renatinho, você e outras profissionalidades que ajudaram o Santa Cruz que tem essa identificação verdadeiramente do Santa Cruz. Eu acho que seria importante demais você voltar com esse amor que você tem por esse clube gigantesco, que está passando essa fase novamente, que está nos disputando o Taba Partizão. Acho que vai dar a volta por cima. Eu também, Roberto, não tenho a menor dúvida que o Santa vai se regueir de novo, né? A torcida, ela jamais abandonar o clube. E só frisando, eu voltei de Malta ano passado, né? E eu fiz uma coisa que acredito que ninguém faria, assim, muitos... Pode ser que alguns façam, mas não fariam. Quando eu cheguei de Malta, eu fui assistir a estreia Santa Cruz e Petrolina, se não me engano, ano passado. Aí, terminou o jogo, fui investigado para lá com os meninos, encontrei com o Constantino, continuo, né? Ele me chamou para conversar, ficou conversando eu, ele, Fred, que é advogado do clube, e Ney Pandolfo, que na época era o diretor. Aí ele, cara, tu está fininho, vem ficar aqui com a gente para ajudar. Aí eu disse, fico. Ele disse, tem a causa na justiça, né? Eu disse, tem. Como é que vai? Eu disse, está bem fácil da gente resolver. Aí eu dei uma que não sabia de nada, né? Eu disse, quanto é? Eu já sabia do valor da dívida de tudo, do advogado que me passaram. Ele disse, não, fica em torno de... 550, 640 mil. Eu disse, pronto, você me dá esse dinheiro aí, divida e não me dê salário, né? Eu jogo só por bicho. Só que, na realidade, a dívida passa de um milhão e meio. Entendeu? Então, eu abri mão aí de 900 mil a um milhão de reais para poder voltar para casa. Então, o que me deixou mais chateado e triste não foi eu ter acertado, mas sim a... A combinação que a gente fez, que a gente tinha firmado esse compromisso, ele não cumpriu. Entendeu? Eu ia voltar para casa, não ia ter custo, porque ia pagar coisas do passado. Entendeu, Alberto? E... É como eu falo para você, eu voltaria com o maior orgulho, com o maior amor, porque eu conheço a casa, eu sei de tudo. Se não for para jogar, se for para ajudar fora dos gramados, estou à disposição também. Mas, como você falou ali, tem que trazer pessoas que realmente gostam do clube, que se identificam com o clube, para poder dar um ânimo e mostrar às pessoas que chegarem como se devem suportar e comportar na dimensão que é jogar para setenta e cinco, setenta mil pessoas, sessenta. É verdade. Daqui, obrigado pela presença aqui. Um forte abraço. Um abraço a todos, sem se arrabalhar. Valeu, valeu. Valeu, Robertão. Valeu, Moisés, Júnior. Um forte abraço. Saudações, tricolores. E fiquem com Deus. Uma ótima semana, viu? E feliz aniversário, Roberto, pelo programa. Valeu. O esporte vai cair, Renatinho. Já caiu. Com certeza. Pois é, Júnior. Obrigado pela presença. Muito abraço. Obrigado, Roberto. Obrigado, Renatinho. Júnior. Medrada. Abraço para você, viu? Você segurou aí. Segurou. Valeu. A gente se encontra. Valeu, Júnior. Muito obrigado pela tua presença e pelo esforço aí para poder entrar, né? A gente realmente agradece demais a sua força aí e por ter mais a sua presença aqui no nosso canal. Valeu, Júnior. Um abraço, hein? Obrigado, Roberto. Acompanhe seu trabalho muito. Sou seu fã. por tudo que você desbravou aí nessa parte de internet, né? Você foi um dos primeiros a acreditar na internet. Um abraço para você. Parabéns pelo seu excelente trabalho. E obrigado pela honra de você me escutar todos os dias lá no torcê da rede. Renatinho, você é o cara, não? Nossa, não. Também, Roberto. Rapidinho para a galera do Master do Esporte que foi campeão hoje lá no Retro, venceu o campeonato de Master. Quem está lá no time é o Júlio Sheik, Renatinho. Joga lá com o Ricardo Rocha Filho, com a galera. Um abraço para todo mundo lá que foi campeão lá no campeonato de Master. Um abraço, Roberto. Obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado, então, nosso Moisés. Valeu, show de bola. Obrigado, Renatinho. E obrigado, nosso Júnior. Tchau. Tchau.